Peço perdão por me expressar em português. Cumprimento a todas as pessoas presentes, na pessoa do excelentíssimo doutor Víctor Acerro, iminente vice-reitor da Universitat La Cantuta. Além disso, gostaria muito de agradecer o magistrado doutor Edigardo Torres Lopes, pelo convite que me fez para encaminhar essa singela saudação do Brasil a todos os amigos do Peru que hoje estão reunidos, assim como estiveram no último dia 13, nesse importante Seminário Nacional de Constituição e Direitos Humanos. Significa para mim uma grande honra saudá-los, especialmente porque, no dia 10, o fruto daquela intrépida Assembleia de dezembro de 1948, completou seu 68º aniversário. E eu digo com ela nas mãos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que bem segura está aqui comigo e bem guardada no coração dos senhores, também sei que se encontra. É dever de todos nós combater a marginalização e a miséria que assolam os povos latino-americanos. E é com esse espírito de luta e de pacificação que convido a todos para unirem-se, juntamente com entidades do Brasil e do Peru, para concretizar o 2º Congresso Latino-Americano da Paz. O primeiro Congresso, realizado esse ano, foi decorrente do esforço conjunto dos programas de mestrado e doutorado em Direito do Centro Universitário Eurípides de Marília e da Universidade Estadual do Norte do Paraná, ambas instituições brasileiras, bem como da Universidade Católica CERDES Sapiente, em Lima, no Peru. Contou também com o apoio de inúmeras outras entidades, entre elas a Ordem dos Advogados do Brasil, Sucessão de Jacarezinho, bem como de várias associações de magistrados federais, como a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF. Em quatro dias de evento, mais de 1.300 pessoas circularam pelo campus. O evento contou com mais de mil inscrições formais e certificadas. Além das exposições de renomados conferencistas nacionais e internacionais, foram apresentados grupos de trabalho, mas com mais de 200 artigos aprovados, que culminaram com a publicação de 15 livros em e-book, de acesso gratuito, com o fim de divulgar e aprimorar a cultura da paz, um dos primordiais objetivos do Congresso. Conferências, debates, grupos de trabalho, teatro, música e muitas outras manifestações próprias do recôndito humano afloraram em prol da interlocução acadêmica e social direcionada à União da América Latina para fortalecimento da cultura, da justiça e da paz. No derradeiro dia, promoveu-se uma belíssima Caminhada pela Paz na cidade de Marília, com a participação de autoridades do governo local e da academia, além de inúmeras pessoas comprometidas com a pacificação social. Foi ainda publicada e lida a Carta de Marília pela Paz Mundial, documento que reuniu importantes diretrizes para a consecução da paz em nosso continente e no mundo. É nosso desejo que alguma cidade do Peru, sediando o segundo Congresso Latino-Americano da Paz, possa tornar-se a próxima capital latino-americana da paz para 2017. Para tanto, muito trabalho há de ser feito e esse desafio apenas pode ser superado pela reunião de forças na América Latina. Acordos internacionais de cooperação têm sido firmados. Espero contar nesta cruzada pela paz com os amigos da Universitat La Cantuta. Muito obrigado e do Brasil um forte abraço.